Olá! Estou aqui para apresentar para vocês, conversar com vocês sobre o álbum mais famoso do Pink Floyd, que está comemorando agora 50 anos de lançamento. O The Dark Side of the Moon, o Lado Escuro da Lua. Então é uma banda que marcou a época e continua marcando. Olha só um pouquinho dessa história para quem não conhece e para quem conhece relembrar. Pink Floyd é esse aí, no comecinho da carreira. Um dos álbuns mais famosos e influentes de todos os tempos é este álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Continua a encontrar novos públicos em todo o mundo. Esse ano, para comemorar seu aniversário de 50 anos, um novo box de luxo vai ser lançado dia 24 de março, agora em 2023. O álbum, The Dark Side of the Moon, foi parcialmente desenvolvido em 72 durante as apresentações ao vivo e a banda estreou uma versão inicial na suite Rainbow Tears, de Londres, vários meses antes do início das gravações. É o oitavo álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado originalmente nos Estados Unidos em 1º de março e depois no Reino Unido e na Inglaterra em 16 de março de 73. O novo material foi gravado em 72 e 83 nos estúdios da Emmy, que agora é o estúdio Abbey Road, aquele dos Beatles, famoso. A capa é icônica, única, que retrata o espectro de um prisma. É isso que eu tenho na minha camiseta aqui. Este álbum é famoso, tem uma pequena representação aqui, mas tem milhares de camisetas diferentes reportando, não só camiseta, tem de tudo com esse prisma, é muito famosa mesmo essa capa preta. E está aí em detalhe para vocês. Este álbum, The Dark Side of the Moon, vendeu mais de 50 milhões de cópias e é o único álbum da história a ficar quase mil semanas no top 200 dos discos mais ouvidos e mais procurados, mais vendidos. Imagina o que que é isso, quase 18 anos na parada. Na parada, sempre lembrado. Outra coisa que chamou atenção também, porque as músicas são longas e, aliás, nesse álbum as músicas não tem nem uma faixa diferenciada que termina uma faixa que começa a outra. Eles passam de uma música para outra, já vai mixando e vai dando início a uma nova canção e longas canções. E foram as primeiras que tocaram em rádio, que na verdade em rádio sempre tocou música curta. 3 minutos, 4 minutos, essas tinham 5, 6, 7 e eram músicas assim de viajar, não é de dançar, é de ficar ouvindo. Embora eu entenda a letra, elas são relaxantes, elas são bem convidativas a sentar e curtir. E o Pink Floyd, que é uma banda inglesa de rock formada então em 65, foi mesmo seguidores como um grupo de rock psicodélico. Como eu já disse, eles não se consideravam psicodélicos. Eles se destacavam por suas composições muito longas e experimentações sonoras, letras filosóficas, pelas apresentações ao vivo muito criativas, o que levou a se tornar uma banda líder do gênero do rock progressivo. Eles são um dos grupos mais lembrados e mais bem sucedidos comercialmente, influentes da história também da música popular. O grupo foi fundado pelos estudantes na época, o Sid Barrett da guitarra, o Nick Mason da bateria, o Roger Waters da baixo e voz e Richard Wright do teclado e voz. David Gilber entrou na banda como guitarrista e vocalista em dezembro de 67. E o Barrett saiu em abril de 68, já devido a deterioração de sua saúde mental. Tem foto dele aí, muito doido, muito estranho. O Roger Waters se tornou o letrista principal e líder temático. A banda também compôs várias trilhas sonoras para filmes. Após as tensões pessoais, o Wright deixou o grupo em 79, seguido por Waters em 85. A banda já começa a se desfazer. David Gilber e Mason continuaram a se apresentar como Pink Floyd. Reunidos mais tarde por Wright. Os três produziram mais dois álbuns. A Momentary Lapse of Reason, seu 87 e The Division Bell, em 94. E participaram de outros dois antes de entrar em um longo período de inatividade da banda. Em 2005, exceto o Barrett, se reuniram para uma apresentação única no evento de conscientização global, Live 8. Famoso esse encontro, Live 8. Barrett morreu em 2006. E Wright morreu em 2008. O último álbum do estúdio, gravado, foi The Andrews River em 2014. Foi baseado em um material inédito das sessões de gravação do The Division Bell. Geralmente vai para estúdio, grava bastante coisa, faz bastante experimento, acaba não usando. Aí esse material um dia acaba sendo reaproveitado. Porque sempre é importante ter essa história de estúdio que vão virando outros inéditos álbuns. Que sempre tem aproveitamento muito bom. Foram seus únicos sucessos entre os dez mais ouvidos em ambos países. Inglaterra e Estados Unidos. O famoso disco Prisma. Vamos falar um pouquinho dele. A banda gravou The Dark Side of the Moon em maio de 72 a janeiro de 73. O título é uma alusão a loucura e não a astronomia. A banda havia composto e refinado o material durante uma turnê pelo Reino Unido, Japão, América do Norte e Europa. Lançado em 73, a LP se tornou um sucesso instantâneo nas palhas do Reino Unido e em toda a Europa Ocidental. Recebendo uma resposta entusiasmada dos críticos. Ao longo de março de 1973, The Dark Side of the Moon apareceu como parte da turnê norte-americana da banda. Ele é um dos álbuns de rock de maior sucesso comercial de todos os tempos. Vendendo mais de 45 milhões de cobre em todo o mundo. O álbum, na verdade, está atualizado. Hoje, na verdade, são mais de 50 milhões já vendidos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, alcançou o número 1 da parada da Billboard e permaneceu nessa parada por mais de 18 anos. No Reino Unido, o álbum alcançou o número 2, passando mais de 365 semanas nas paradas britânicas. The Dark Side of the Moon é o terceiro álbum mais vendido do mundo e o 21º álbum mais vendido na história dos Estados Unidos. Em 2004, o grupo foi considerado como a oitava melhor banda de rock de todos os tempos, numa lista dos 10 mais. Em vários órgãos de imprensa mundial, a indústria musical incluiu a banda Pink Floyd como os 100 mais de todos os tempos. A banda influenciou vários artistas de renome no cenário mundial de música. Depois da separação da banda, David Gilmour continuou fazendo o seu show, no mesmo estilo do Pink Floyd. E Roger Walters também, também fazendo o seu show com outras músicas do Pink Floyd. Eu assisti os dois em São Paulo, muito bons. Espetáculos realmente continuam-se grandiosos e são praticamente cinema. Com o telão no fundo do palco gigante, interpretando, decorando as letras das músicas, interpretando o ambiente musical ali com suas imagens. Então é sempre uma viagem. Pink Floyd é sempre uma viagem de visual, de som. E você fica naquele entusiasmo vendo excelentes músicos, guitarras, shows, shows, shows. Vale a pena. Eu fui em 2012 em São Paulo. Está até hoje aqui também no meu canal. O show de Roger Walters em São Paulo, que dá para ter uma ideia do que é. E é isso. 50 anos de Dark Side of the Moon. Vale a pena. Então a gente sempre recordar, Pink Floyd sempre nas cabeças. Na cabeça de cada um. Na cabeça, no topo das paradas. E é isso aí. Por hoje é só. E claro, sempre dá uma força para a gente se inscrevendo, compartilhando e principalmente comentando. É importante até mais do que o like, é o comentário. Você não sabia disso, né? Valeu. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.